Em outro tema abordado por Lula após o encontro com as centrais sindicais, salário mínimo. O presidente disse que um aumento maior deve ficar para o ano que vem e voltou a defender reajuste de acordo com o crescimento do país. Vamos ouvir. Esta comissão que nós montamos é para que vocês possam discutir bravamente aquilo que é necessário, não aquilo que a gente quer do aumento do salário mínimo, porque nós já provamos que é possível a gente aumentar o mínimo acima da inflação e o mínimo é a melhor forma da gente fazer distribuição de renda nesse país. Não adianta o PIB crescer se ele não for distribuído, porque nesse país o PIB já cresceu 14% ao ano e o trabalhador ficou mais pobre, porque se o PIB cresce e fica só com o dono da empresa, quem fez o PIB crescer não ganha nada, que é o trabalhador brasileiro. Então o salário mínimo tem que subir de acordo com o crescimento da economia. A economia subiu, o povo que ganha salário mínimo vai ter um aumento equivalente ao PIB. Vamos ao debate. Raquel, esse discurso está de acordo com a promessa eleitoral ou já há uma modulação? Filipe, o discurso está de acordo com a promessa eleitoral. Está difícil é de cumprir. E aí tem vários pontos para a gente destrinchar. O Haddad está defendendo que ele só consegue dar o aumento para os R$ 1.302,00, se não me engano. E a ala política do PT está falando em R$ 1.320,00. De R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00. R$ 1.320,00. Por quê? Porque já tem uma conta de previdência para pagar. No final do ano passado, isso teve uma concessão enorme de aposentadorias. Foi uma discussão enorme até ali dentro do Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes questionou muito isso. E ficou uma conta de despesas da previdência de R$ 14 bilhões. Então, os R$ 6,8 bilhões, quase os R$ 7 bilhões, que estavam reservados para o aumento do salário mínimo para R$ 1.302,00, não para R$ 1.320,00, já foram consumidos para pagar só metade dessa conta da previdência. Você precisa de mais R$ 7 bilhões. Para você levar para R$ 1.320,00, você vai precisar de outros R$ 7.00. Então, nós já estamos falando de R$ 15,00, além dos R$ 7,00 que já estão reservados. Não precisa achar esse dinheiro. Isso posto, a PEC, aprovada no final ainda do governo Bolsonaro, liberou um dinheirão. Estamos falando de R$ 145 bilhões, teve dinheiro para tudo quanto é obra e tal. Só que o mundo político é bem ganancioso. Então, o dinheiro já foi distribuído. Tem dinheiro prometido para vários ministérios, para fazer obra, para um monte de área. Várias coisas até, recomposição de programas na área da saúde, coisas importantes, outras coisas que a gente questiona, a gente precisa ver o que vai acontecer. Como era aquele ditado do meu pirão primeiro. Exato. Mas o ministro Haddad sabe que, para dar esse reajuste, como que era a área política, ele vai ter que tirar de outras áreas. E ele, Haddad, gostaria de usar esse dinheiro, porque vai sobrar dinheiro. Olha em que ponto estamos. Eles fizeram uma PEC tão farta que vai sobrar dinheiro do Bolsa Família, deve sobrar dinheiro do Minha Casa Minha Vida, porque eles vão conseguir gastar. Na hora que eles começarem o pente fino, tirar o pessoal do Bolsa Família, que não deveria estar ali, etc. Já estão sendo feitas essas contas dentro do Ministério da Fazenda, vai sobrar uns recursos. Só que o Haddad queria usar esses recursos para melhorar as contas fiscais. Só que aí o pessoal já cresceu o olho e falou, opa, não, vamos gastar mais um pouquinho aqui. Então, assim, você vê onde chega o Brasil, né? Você já fez um estouro enorme no teto de gastos de 145 bilhões de reais e agora você já tem embate para gastar ainda mais dinheiro, aumentar ainda mais a dívida pública. Porque os sindicalistas estão cobrando um aumento para R$ 1.342,00. Ainda é R$ 22,00 a mais do que esse aumento anterior de R$ 18,00, é de R$ 2,00 ali para R$ 20,00. E aí vai ter gente que nas redes sociais vai questionar, falar, puxa, o salário mínimo, super importante, etc. Mas vamos lembrar que a Previdência é toda atrelada ao salário mínimo. Então, isso significa muitos bilhões de reais a mais de despesa no orçamento. Daniel, deixa eu ouvir você primeiro nessa rodada. Diga aí o que você acha sobre essa promessa do Lula que parece que está sendo empurrada para o ano que vem. Então, Felipe, a política de valorização do salário mínimo foi instituída em 2004 no primeiro governo Lula e talvez tenha sido, acho que hoje até os economistas mais ortodoxos reconhecem isso, que foi uma das ações mais importantes para a redução da desigualdade, para a ascensão de uma classe C nos anos Lula, que foi importante. Tanto que se não tivesse havido o ganho real de salário mínimo e tivesse havido só a correção pela inflação, pelo INPC, a gente teria hoje, em 2023, um salário mínimo de R$ 699,00 e não de R$ 1.302,00. Então, que houve um ganho ali importante, que isso foi decisivo em seu momento para diminuir a desigualdade, é fato e reconhecido até pelos economistas mais ortodoxos. Agora, acho que a gente precisa ver alguns outros pontos. Uma política de valorização do salário mínimo, neste momento, geraria o mesmo impacto que gerou lá atrás, porque você não tinha um Bolsa Família ou Auxílio Brasil, chame como chamar, de R$ 600,00. Você tem agora sendo introduzido um acréscimo de R$ 150,00 por filho. Então, o que é mais importante no combate à pobreza? É importante a gente ter em conta também que salário mínimo não é só um orientador do mercado formal de trabalho e da previdência, como bem mencionou a Raquel Landim. Salário mínimo também é uma referência para o mercado informal, para aquele trabalhador que não tem carteira anotada, cujo patrão também se guia pelo salário mínimo. O impacto é muito grande. Então, o que a gente tem que ver é aprofundar um pouco mais o debate para ver se a melhor medida para a redução de desigualdade e combate à pobreza, neste momento, é investir mais dinheiro em valorização do salário mínimo ou algum outro mecanismo mais focalizado. É verdade que, neste ano, a gente tem espaço. Com a PEC do Estouro, a gente tem espaço orçamentário. Mas também existe uma intenção do ministro Fernando Haddad de reduzir o déficit fiscal, o déficit primário, que estava estimado em mais de 2%, para uma faixa entre 0,5% e 1%. E disso vai depender você ter taxas de juros menores, uma taxa de câmbio um pouco mais controlada e, portanto, inflação menor. Então, você vê que você mexe ali numa peça do tabuleiro, como é o salário mínimo, e você mexe em todo o resto. É por isso que as medidas têm que ser muito bem calculadas e debatidas, porque elas têm muitas implicações. Pois é, Daniel, está justamente respondendo a pergunta da nossa tarde, a Clarissa. Reajuste acima da inflação afeta as contas públicas? Pelo visto, sim. Eu acho que afeta, acho que ninguém vai discordar, que cada centavinho ali pesa muito nos cofres públicos, todo mundo sabe disso. Acho que o presidente Lula tem muito claro na cabeça dele que esse reajuste real, esse aumento real do salário mínimo, é uma bandeira política muito forte dele, da qual ele não vai abrir mão, pensando, inclusive, em projetos futuros ou mesmo num sucessor. Mas, dito isso, eu acho que a gente tem que lembrar que a PEC do Estouro foi aprovada com o argumento de que o dinheiro era necessário para pagar o Bolsa Família de 600 reais e o aumento do salário mínimo para valer já neste ano. Então, é uma promessa que acabou de ser feita para convencer o Congresso e o Nacional a aprovar para depois entrar. Mas o 1.302 tem o aumento real já do salário mínimo, Clarissa. A questão é o porcentual que estão querendo cada hora aumentar mais. Não, mas eu acho assim, de qualquer forma, Lula deixou muito claro que vai dar prioridade para esse assunto. Mas o 1.302 estava previsto já na lei orçamentária do governo Bolsonaro. Agora, agora, o que ele prometeu na campanha. Sim, mas o 1.302 já é um aumento real do salário mínimo. Sim, já é um aumento, mas que estava previsto antes, que não botar para 20. Todo o argumento que eles estavam colocando na negociação é que tanto Bolsonaro quanto Lula queriam dar um reajuste maior que foi prometido durante a campanha, que não estava na lei orçamentária, e que a aprovação da PEC tinha, entre um dos seus argumentos, esse reajuste. De qualquer forma, eu acho que essa criação de grupo de trabalho é só para dizer, olha, a gente não fez, mas a gente vai fazer agora. Vários fatores vão determinar qual vai ser esse reajuste e, sinceramente, eu acho que Lula não trabalha com a ideia de decidir se vai ser 1.320 ou 1.347, não. Ele vai querer dar um reajuste consistente nos próximos anos, mesmo que isso resolva sacrificar algumas outras áreas, porque isso é uma bandeira fortíssima do governo dele. Acho que o que o Daniel colocou está muito correto de lembrar que o salário mínimo seria muito diferente, a condição de uma determinada parcela da população seria muito diferente se esse reajuste real não tivesse sido feito ano a ano durante as gestões do presidente Lula, quando ele ainda estava nos seus primeiros mandatos. E ele criticou muito o Jair Bolsonaro por não ter feito esses reajustes. Esse reajuste inicial pode ter sido um aceno ali para mostrar uma diferença, um contraste com o Jair Bolsonaro, mas que ele tem a bandeira de querer. É uma bandeira dele. É a bandeira dele que não vai ser abandonada. Então, concordo. Existe um ponto que é claro que o Daniel trouxe, que é o reajuste do salário mínimo tem um efeito sobre a redução da desigualdade. Isso é um ponto pacífico. A gente sabe disso. E ele também tem um efeito sobre as contas públicas. Só que é preciso fazer escolhas. Então, se esta é uma bandeira, e aí você vai priorizar isso, o governo vai precisar escolher quais são os outros gastos que não são prioridade e que ele não vai fazer. E quais são os gastos que ele vai rever e que, eventualmente, ele vai cortar. O problema é que tudo que a gente tem visto, e ok, o governo tem poucos dias, só que ele já está na prática governando desde já há algum tempo, é você só vê demanda, demanda, demanda. O que a gente está buscando é também a compensação. Gabriela, o seu complemento? Vamos... Não, eu não sou a grande especialista de economia aqui, vou deixar para os especialistas, mas... Bom, vamos lembrar que só no governo Bolsonaro teve essa interrupção do reajuste do salário mínimo de acordo com o PIB. Então, se eu não me engano, a métrica era a inflação mais a média dos PIBs dos dois últimos anos. Então, tem esse delay. E eu penso, eu concordo aqui com o que ela estava falando, que vai ser um dos pontos principais. Talvez ele realmente corte em outros gastos, mas o salário mínimo talvez seja a prioridade mesmo, fazer esse reajuste. E a gente até ouve agora, eu falo assim, o povo para mim é quando eu converso com a minha mãe, com as minhas tias, com as pessoas que acompanham menos política. E está todo mundo falando, olha, vai ter reajuste do salário mínimo, a gente precisa se organizar. Então, as pessoas estão com essa expectativa. Não sei, pode ser uma impressão minha, mas eu sinto que de tudo que tem sido falado hoje, sobre as promessas dele, o que há mais expectativa da população é realmente esse reajuste do salário mínimo.